E agora o futebol que é show no BG, olha que notícia boa, o gramado do Batistão, que foi alvo de polêmicas na primeira rodada do Sergipano 2021, está quase pronto. O estádio foi fechado para que houvesse a recuperação do campo e já tem data certa para voltar a receber os jogos do Campeonato Sergipano e também da Copa do Nordeste. O maior templo do futebol sergipano está com o tapete novinho em folha. O gramado da Arena Batistão recebe os últimos cuidados. O último jogo oficial no estádio foi no dia 20 de fevereiro, na estreia do Campeonato Sergipano, entre Confiança e Atlético Gloriense. Na época, muitas críticas. O gramado apresentava um aspecto feio, com vários pontos aparentemente queimados. Durante 45 dias, a estrutura recebeu um tratamento especial, com aplicação de herbicida, podas rotativas e agressivas, controle de pragas, aplicação de areia para corrigir o micronivelamento superficial, além de fertilizantes e aplicação de hormônios. Nesse mês de março, nós intensificamos a revitalização do gramado da Arena Batistão, para que ele possa comportar toda a temporada do futebol 2021. Então, nós fizemos aplicação de herbicidas, descompactação de solo, também fizemos o replantio de grama em áreas que estavam mais afetadas, para que ele atinja o grau de excelência exigido pelo futebol profissional brasileiro. E a reabertura do Batistão já tem data marcada. No dia 3 de abril, Sergipe e Lagarto jogam pelo estadual no novo gramado da Arena. O jogo acontece às 4 da tarde e terá cobertura da TV Atalaia. O gramado está totalmente recuperado e pronto para a longa temporada de 2021, que além do campeonato sergipano, tem a Série B, a Série D e a Copa do Nordeste.